Faz de mim Dá um beijo Faz meu coração feliz Teu amor é um paraíso Deixa qualquer um fogoso Como é bom poder sentir O teu corpo tão gostoso Doce sonho Como é bom poder te amar Qualquer gesto Qualquer toque Faz a gente flutuar Você é a alegria Você faz O meu momento Não consigo Teu amor é um paraíso Deixa qualquer um fogoso Como é bom poder sentir O teu corpo Você faz Você é a alegria Você faz O meu momento Não consigo Lhe tirar o pensamento Você é a alegria 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 Você é a alegria